Marcelo, por favor. Foi este detalhe que levou a Marinha da Colômbia a apreender mais de 4 toneladas de cocaína pura. A parte de cima do submarino, para fora da superfície, chamou a atenção dos militares, que resolveram abordar a tripulação. O cerco ao submarino foi quase por acaso. Os agentes da Marinha da Colômbia faziam um patrulhamento em alto mar em busca de dois pescadores que estavam desaparecidos. Quando avistaram parte da estrutura da embarcação, a suspeita se confirmou. O submarino de 18 metros de comprimento e a droga foram levados para uma base militar. Segundo um comandante da Marinha da Colômbia, a apreensão das 4 toneladas deu um prejuízo de 140 milhões de dólares ao narcotráfico. Quatro tripulantes foram presos e confessaram que enviariam a cocaína pura para o continente norte-americano, México e Estados Unidos. Essa prática de levar cocaína pura dentro de submarinos para os Estados Unidos e também o México já dura mais de 30 anos. É uma estratégia das máfias colombianas desde a época de Pablo Escobar. Até hoje foram apreendidas mais de 200 embarcações submarinas nos oceanos Atlântico e Pacífico. Se a cocaína que sai da Colômbia segue para os Estados Unidos e México, a droga produzida na Bolívia entra no Brasil através do Paraguai e das fronteiras com o Mato Grosso do Sul e Paraná. E depois via marítima também.